Sou Deyza, curadora de literatura. Estou aqui com a Ayumi, assistente da curadoria. Agradecemos a presença de vocês. Estamos hoje já na quinta palestra desse ciclo. Faltam, depois dessa, mais quatro. A gente vai até o dia 18 de novembro. A palestra de hoje é sobre o livro Iracema, do José de Alencar. E o nosso convidado, parceiro já de longa data, é o professor Mário César Lugarinho, professor livre docente da USP, na área de literaturas africanas, de língua portuguesa. Possui graduação em letras, especialização em teoria literária pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e mestrado e doutorado em letras pela PUC-Rio. Possui experiência na área de letras, com ênfase em literaturas africanas de língua portuguesa e literatura portuguesa, principalmente nos seguintes temas, estudos comparados de literatura de língua portuguesa, estudos pós-coloniais, estudos culturais e estudos queer. Uma boa palestra para vocês. Obrigada, Mário, por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos. Parece que a luz não está ajudando muito para o slide, não é? Não tem como apagar aquela luz e acender para trás? Não melhorou muito não, mas vamos fazer força para que melhore. Bem, bom dia a todos. Vamos, então, falar... Eu vou ficar um pouco sentado, mas eu me movimento bastante na aula. Vamos apresentar hoje, então, o Irassema e ver o que dá. Quantos aqui já leram? Esse livro? Ótimo. Bastante. Uau! A leitura obrigatória, praticamente, não só por causa da FUVEST, mas a leitura obrigatória do ensino médio ainda deve ser. Muito bem. O que nos interessa sempre de Irassema? Por que a gente fala tanto desse livro? O que há de importante nessa obra? Que vale a pena a gente ressaltar em uma hora e meia que eu tenho com vocês. Normalmente, quando a gente vai para a faculdade, a gente gasta, no mínimo, dois ou três meses estudando esse livro, para vocês terem ideia. Apesar dele ser muito simples, uma história bastante simples, só a aparência ele é muito simples, mas ele é muito mais complexo do que isso, mas ele é muito mais importante do que simplesmente um livro do José de Alencar escrito no século XIX. Ele é muito mais importante do que isso. Ok? Vamos lá. Então, a gente começa com Irassema. Vamos ver se dá certo. Começando pelo autor, muito rapidinho. É só uma informação, não é nada que seja para parte do conteúdo. Mas só lembrando a vocês sobre o Alencar. O Alencar tem uma história bastante interessante, que ele foi, como a maior parte dos intelectuais do século XIX, atuaram em várias e várias e várias e várias áreas da vida. Ele foi advogado, jornalista, foi político, orador. Orador é quem falava, fazia discursos. Isso era uma espécie de atividade profissional. Ele foi romancista e teatrólogo. Escreveu alguma poesia, nada assim de muito importante. E o teatro também é menos importante. A sua importância, em termos literários, o que nos interessa foi na produção de romances. Nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1º de maio de 1829, e morreu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1877. E, só por curiosidade, é o patrono da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do Machado de Assis. Só com um adendo, o Machado, que vocês devem saber que foi o nosso maior escritor, até hoje reconhecido como o maior escritor brasileiro, mais importante de todos até hoje, considerava o Alencar o seu principal antecessor. Ou melhor ainda, considerava o Alencar o maior escritor da língua portuguesa até então. Sobre ainda, sobre a vida do autor, que é importante, são importantes, e há alguns detalhes importantes aí. Ele realizou estudos em Olinda, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, onde, em 1850, concluiu o curso de Direito no Largo de São Francisco. Quando se formou, se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a atuar como advogado e a colaborar em jornais como o Correio Mercantil e o Jornal do Comércio. Esse Jornal do Comércio, só para vocês terem ideia, ele teve uma vida superlonga, é o jornal mais antigo do Brasil, que mais tempo demorou na história do Brasil. Na verdade, ele começa a funcionar em 1808 e encerra suas atividades no final do século XX, em 1999. Os jornais mais importantes da história do país. E, apesar de ter sido filiado ao Partido Conservador, defendeu a abolição, a abolição da escravatura. E é interessante, é interessante porque, sendo ele do Partido Conservador, o partido que mais tempo governou o império, ele ter sido, ter tido essa posição política bastante contrária à orientação do seu partido, e ter lutado por isso, apesar de não ter sido nunca um defensor de uma abolição imediata, mas pensando exatamente em uma abolição, como se dizia na época, lenta e gradual, como acabou acontecendo. Foi eleito várias vezes deputado pelo Ceará, e entre 1868 e 1870, foi ministro da Justiça. Por fim, não conseguiu se tornar senador. O que significava ser senador do império? Ser senador do império era conquistar um cargo vitalício. Ou seja, os senadores eram escolhidos pelo imperador a partir de listas enviadas pelas províncias, e, ao serem escolhidos pelo imperador, se tornavam senadores vitalícios até a sua morte. Quando houve a oportunidade da sua candidatura ao Senado, ele acabou não sendo eleito, ou melhor, não sendo escolhido pelo imperador, e o que o fez retirar da política e se dedicar integralmente à literatura até o fim da vida. Em 1877, faleceu no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, como a maior parte das pessoas do século XIX faleciam. O que tem de importante nesse destaque que eu estou dando a biografia do Alencar? É o fato de, se vocês observarem rapidamente com esses dados que eu apresento a vocês, é que o Alencar tem uma inserção política muito grande na vida brasileira naquela altura. Ou seja, ele se insere, ele tem uma preocupação política e com essa preocupação política ele faz da sua literatura, muitas vezes, uma forma de pensar a política do seu tempo. Muitas vezes pensar a própria história do seu tempo e tentar contribuir de alguma forma para o que seria a política do seu tempo. E qual era a política do seu tempo? Qual era a política do tempo do Alencar? O que era importante naquele tempo? Se a gente leva em consideração que esse tempo é o tempo que já é... o maior tempo da vida dele, desculpe, o maior tempo da vida dele se passa com o chamado Segundo Reinado. O nosso Segundo Império, o Império Reinado de D. Pedro II. E o que está acontecendo nesse período? O que tem de importante acontecendo nesse período? Qual é... Se a gente puder... Se a gente puder resumir... Desculpe, pode colocar a mão aqui embaixo. Se a gente puder resumir esse período da história do Brasil, como é que seria resumido esse período? O que tem de importante que acontece nesse período chamado de Segundo Reinado? Ninguém quer arriscar? O Brasil tinha acabado de passar pelo período regencial, então muitas revoltas, rebeliões populares, tinham partidos distintos de frentes políticas contra o governo de D. Pedro II, Dica do Café. Mas os partidos não eram exatamente contra o governo de Pedro II. Não se esqueça de estar no Império. A aula de história rápida. A gente está no Império, não é exatamente... Na época, e no Segundo Reinado, não é exatamente contra o Pedro II, mas contra as várias políticas implementadas por um partido ou outro quando esteve no poder. lembrando que os dois partidos principais que atuam na primeira fase do Império é o Partido Conservador e o Partido Liberal, e depois vem o Partido Republicano no final do Segundo Império. Mas lembrar aqui a política do café, ou melhor, o desenvolvimento do café, o enriquecimento do país. Ela falou não apenas das lutas entre os partidos, mas principalmente das revoltas populares que aconteceram em vários momentos, em vários momentos no início do Segundo Império, mas não chegaram no ponto. Do qual tudo isso que vocês chamaram a atenção são, de alguma forma, as causas para esse ponto, para isso que importa. Qual é? O fato de nós termos, ao longo do Segundo Império, até o momento da proclamação da República, antes de mais nada, consolidado a unidade nacional. Ou seja, aquilo que nós entendemos como Brasil ter se tornado aquilo que nós entendemos como Brasil. Entendeu? O Brasil ter se tornado exatamente o que nós entendemos como Brasil durante aqueles 50 anos que foi o chamado Segundo Reinado. Lembrando que, quando o Pedro I proclama a independência, e até o final do seu governo, aliás, até o chamado golpe da maioridade, em 1840, o que nós temos ainda não é um Brasil, ou aquilo que nós chamamos de Brasil hoje. Nós tínhamos um conjunto de províncias, um conjunto, os estados, aquilo que nós chamamos hoje de estados, que reunidos reconheciam, ou eram levados a reconhecer, como acontece, por exemplo, com a Revolta Farroupilha, com a Guerra dos Farrapos, levados a reconhecer a autoridade dada pelo Rio de Janeiro, ou pelo reconhecimento da autoridade do monarca, do imperador, que concederia, por isso, uma ideia de unidade. Mas apenas pela autoridade reconhecida a esse imperador, uma ideia maior, uma ideia que fosse além dessa submissão à autoridade central, não era algo que pudesse ser reconhecido imediato por nós, ou seja, aquilo que nos formaria como brasileiros. Se vocês lembrarem da Confidência Mineira, da Conjuração Baiana, da Revolta da Confederação do Equador, mesmo começando a independência da Bahia, e depois as várias revoltas que acontecem nos anos 30 do século XIX, elas são todas localizadas, são todas locais, e têm pretensões políticas locais. O que significa que, quando falamos de Confidência Mineira, Conjuração Baiana, etc., são movimentos das províncias ou das antigas capitanias, do período colonial ainda, tentando se libertar e ganhar uma independência, mas nunca pensando o conjunto de tudo aquilo que chamamos hoje de Brasil. Essa é a parte mais importante do segundo reinado. Ou seja, chegar-se ao final, em 1889, quando se proclama a República, com o país unificado e com quase que bem sedimentado, já, aquilo que vai se chamar uma identidade nacional. O que vai se chamar uma identidade nacional brasileira. E o que vem a ser essa identidade nacional? O que vem a ser esse conceito que nós chamamos de identidade nacional? Alguém arrisca? Vamos lá. Indo direto ao ponto. O conceito de identidade nacional é expresso por aquilo que nós chamaríamos genericamente de uma coisa chamada brasilidade. ou seja, aquilo que nos torna de alguma maneira próximos entre nós. O que nos aproxima, mesmo que estejamos a alguns milhares de quilômetros de distância, mas que nos faz nos reconhecermos. Por exemplo, com certeza, muitos de nós não conhecem o Acre. Todo mundo gosta de brincar se o Acre até existe. certo? Mas o Acre existe, eu já estive lá. Não sei se foi por abdução, mas eu estive lá. Mas, enfim, quando você chega no Acre, quando você chega no Acre, você encontra uma série de particularidades da cultura criana, por exemplo, da culinária criana, mas uma coisa muito curiosa. Por exemplo, eles gostam e comem com frequência churrasco, como nós comemos, e talvez, e exatamente como os gaúchos comem. E se sentem, e dizem que o churrasco é um churrasco gaúcho, como se costuma dizer aqui em São Paulo ou em outros lugares do país. O que quer dizer isso? Por um simples hábito alimentar, comer o churrasco, termos a base da nossa, ter a base da culinária na carne, por exemplo, nos faz perceber e nos identificarmos com alguns elementos que poderiam ser próprios disso que eu chamei de brasilidade, do que seria a nossa identidade nacional. mas seria só a culinária? Não. Outros hábitos, outras características podem nos aproximar, não apenas através da culinária, como, por exemplo, só mais um parênteses, por exemplo, há uns 15 anos atrás ninguém sabia o que era tapioca, ninguém comia tapioca, só quando a gente ia para a Iba ou ao Rio Grande do Norte, comia tapioca. Hoje, o comia tapioca é qualquer esquina do país. Portanto, a gente sabe que um elemento regional, absolutamente regional, se tornou um elemento nacional que passou a fazer parte dos nossos hábitos. E sem problemas, não é uma importação, não é igual o cachorro quente, que chegou para nós muito tempo antes, lá nos anos 30. Desculpe. Muito bem. Que outros elementos podem participar dessa identidade nacional para além da culinária? Música. Música. Por exemplo, o samba, eu tenho hoje minhas críticas a dizer se o samba é a música de integração nacional. eu acho particularmente que a música sertaneja é muito mais a música de identidade nacional do que a gente ouve. Tem sertanejo de norte a sul, de leste a oeste do país inteiro. Mas, em um determinado momento, e por várias questões que não cabem aqui a gente elencar, o samba se tornou uma forma, a forma musical que conferia ao Brasil a sua identidade musical em toda a sua história, em toda a sua história, desde o momento da sua formação lá no Recôncavo Baiano, na forma como o samba é trazido para o sudeste, tanto para o Rio quanto para São Paulo, e depois e depois na forma como ele é projetado para o mundo, quando, através da Carmen Miranda, lá nos anos 30, mas principalmente através da Bossa Nova, da Bossa Nova nos anos 60. E aí o samba ganhou o mundo e nós passamos a nos identificar com isso. Mais um elemento, mais um elemento até dado pela música. Quando nós vimos, ano passado, a abertura das Olimpíadas, uma série de elementos naquela festa da abertura das Olimpíadas foi colocada para nós, para projetar o Brasil para o mundo. Para projetar a nossa cultura, projetar aquilo que nós somos para o mundo. Alguma coisa que foi projetada geraria desconforto? Ou seja, nós não nos reconheceríamos? Não. Pegaram os os artistas que compuseram aquela abertura, que criaram a abertura, que criaram a abertura, escolheram os elementos mais característicos, mais generalizados, mais claros, que faziam com que todos nós nos reconhecêssemos, sem titubearmos, e fosse fácil de apresentação para o mundo. Acho que talvez a única provocação colocada ali, não para nós, brasileiros, mas para o mundo, foi exatamente o voo do Santos Dumont saindo lá do Maracanã e sobrevoando o Rio de Janeiro, só para irritar os americanos. Muito bem. Todos esses elementos conferem a nós o que nós chamamos de identidade nacional. Trocando em miúdos e falando assim em sentido, vamos dizer, acadêmico, identidade nacional seria, antes de mais nada, um sentimento de solidariedade que é estabelecido numa comunidade que a faz sentir-se próxima, que faz seus componentes se sentirem próximos uns dos outros, mesmo que nunca tenham se visto. Ou seja, se acontece uma tragédia lá no Ceará, e eu nunca fui ao Ceará, não conheço ninguém do Ceará, e essa tragédia, sei lá, morrem, há um sentimento de solidariedade meu e imediato para com aquelas pessoas. Assim como aconteceria no contrário. E essa solidariedade pode se expressar das formas mais variadas, desde simplesmente ficar consternado até atuar, a criar algum tipo de atuado, fazer algum tipo de atividade que venha a ajudar as pessoas que sofreram essa tragédia. Isso é o sentimento de identidade nacional. E como ele se formou? Como ele se forma? Como ele se dá se, quando estávamos conversando antes lá no século XIX, com um país recém-independente, com um país recém-formado no seu sentido político e jurídico, ou seja, quando deixamos de ser colônia, reino, e nos tornamos independentes, que passamos a ter uma entidade política e jurídica chamada Estado, que passou a nos governar, esse Estado, de forma alguma, naquele momento, representava a população. mas, para poder se justificar diante de nós, e justificar diante de um conjunto tão heterogêneo de pessoas, que formavam aquele glomerado de terras, que foi denominado de Império do Brasil, como um único conjunto, como uma única entidade, não reconhecida por províncias ou por regiões, mas como um único espaço denominado Brasil, foi preciso criar uma relação direta entre o que se chamava Estado e nação, ou melhor, se inventar a nação brasileira. nós nos inventarmos como brasileiros, deixarmos de ser paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos, baianos, paraenses, etc., mato-grossenses, para sermos brasileiros. Ok? E esse processo de invenção dessa nacionalidade brasileira, a partir dos elementos que a caracterizam na sua formulação, na sua forma de identidade nacional, teve como um dos principais componentes, como um dos principais agentes, a literatura do século XIX, a nossa literatura do século XIX. Um dos principais agentes, talvez o principal agente que veiculou o que seria essa identidade nacional, foi a literatura. Muito bem, e como essa literatura veiculou isso? Obviamente, e vocês podem me questionar, ah, mas no século XIX as pessoas não liam tanto como se lia, vai se ler no século XX, ou pior, havia muito mais analfabetos no país do que a hoje. Quem lia no século XIX? Muito bem, isso é uma questão bastante importante, vou sentar, é uma questão bastante importante para a gente pensar o Brasil e pensar o que foi essa literatura no qual o Alencar apareceu. Desculpe. a gente tem que lembrar que o Brasil do século XIX, ele tinha uma população menor, no primeiro censo que foi feito em 1870, nos dava uma população próxima de 10 milhões de pessoas, com a concentração maior da população no litoral, e no litoral que ia do Rio de Janeiro até Natal, o Rio Grande do Norte, sendo que o resto do litoral não era tão habitado, e o interior bastante vazio. A maior cidade era o Rio de Janeiro, com aproximadamente 200 mil habitantes, dos quais apenas 80 mil pessoas desses 200 mil habitantes que viviam no Rio de Janeiro naquela altura, dos quais 80 mil pessoas eram brancas e 120 mil eram negras de origem africana, e, portanto, particularmente na condição de escravos. Esse percentual praticamente se repetiu pelo país inteiro, ou seja, alguma coisa em torno de 40% da população de origem portuguesa ou mestiça e liberta, portanto, e 60% naquele senso formada por escravos ou seus descendentes já libertos. O que significa que nós estamos diante de uma população bastante heterogênea, aquela que existe hoje, mas mais ainda com a visibilidade clara de que a população branca ou a população que vivia principalmente nas cidades, que vivia principalmente nas cidades, ainda era aquela que detinha o conhecimento ou a formação escolar necessária para ter, de alguma forma, acesso a produtos culturais. o que isso quer dizer? Basicamente, quando se fala em alfabetização ou em parcela da população alfabetizada no século XIX no Brasil, é uma parcela predominantemente branca e predominantemente urbana, predominantemente urbana e mais ainda, pertencente a uma classe social bem mais alta, bem mais alta, ou seja, aquilo que seria a pequena burguesia do século XIX e as elites do século XIX no Brasil, sendo que todo o resto da população, e isso consistia aproximadamente em 8% da população brasileira naquela altura, o que era muito pouco. Mas o que acontecia? Mas o que que acontecia? O que se sabe, o que se sabe de como era feito o processo de circulação de informação através da literatura, nós sabemos através de crônicas de vários jornais que circularam naquela altura e que nos dão o relato de como as pessoas eram informadas, de como as pessoas eram formadas. Já que se sabe que havia uma prática muito comum, dependia-se do jornal, jornal de papel, talvez vocês nem saibam mais o que seja um jornal de papel, mas dependia-se do jornal de papel. E esse jornal de papel circulava pelo país, ou melhor, circulavam pelo país, levando notícias e informações, e além dessas notícias e informações, publicando histórias, publicando capítulos e histórias, como existem os capítulos das novelas de televisão, existiam os capítulos dos livros que eram publicados não diariamente, semanalmente, periodicamente, pelos jornais. E o que que acontecia? Esses jornais circulavam levando, por exemplo, Irassema, o Guarani, a Moreninha, Memórias de Sargentos e Milícias, Senhora, sei lá, todos aqueles livros que a gente conhece, que circularam no século XIX. Mas, e como é que era feito? Quem assinava esses jornais ou recebia esses jornais, comprava esses jornais, era, obviamente, aquela parcela de 8% da população brasileira, que era alfabetizada. Mas o que que acontecia? As pessoas queriam, as pessoas que não eram alfabetizadas, queriam saber o que estava acontecendo. Portanto, quem começava, quem sabia ler, lia para quem não sabia. Então, se conta, isso, vários cronistas do século XIX contam, que quando saíam livros e histórias, romances, publicados em capítulos, e esses romances ganhavam sucesso, havia leituras espontâneas, públicas, nas praças, nas ruas, para aqueles que não sabiam ler, porque as pessoas queriam ouvir a história, queriam ouvir o que acontecia, queriam saber como é que terminava aquela história. E essas histórias eram contadas, então. Eram passadas para várias pessoas e eram contadas. Então, aglomerava-se um grupo de pessoas numa praça para ouvir os capítulos de Irassema, que foram publicados naquela semana, ou para ouvir os capítulos do Guarani, que foi publicado naquele dia, e interessados com isso. Conta-se que quando o Guarani estava nos seus últimos capítulos, os conjuntos de pessoas que se juntavam para ouvir esses últimos capítulos eram alguma coisa tremendamente grande, em torno de 40, 50 pessoas. Daí se tem a noção, com esses relatos desses vários cronistas, jornalistas do século XIX, a gente percebe a importância que a literatura teve naquela altura para veicular uma certa ideia de nacionalidade e estabelecer com isso uma certa homogeneidade nessa nacionalidade nossa, na nossa nacionalidade, permitindo, portanto, que o indivíduo que está lá no norte, o indivíduo que está no sul, consigam, de alguma forma, estabelecer uma identificação entre si. Deu para entender? Isso é dado mais importante que introduz Iracema. Por quê? Por quê? Porque desde muito cedo, desde a formação do Segundo Império, desde o momento da formação do Segundo Império, do Segundo Império, aconteceu um dado muito importante. Foi o fato de se eleger, de se eleger o índio e a cultura indígena como o que seria aquela que seria a característica fundamental da nossa cultura. Como assim? É engraçado observar alguns dados, algumas informações. eu acabei não trazendo essas imagens, mas se vocês buscarem pela internet e buscarem imagens que signifiquem a América ou o Brasil no século XIX, que representem o Brasil ou a América durante o século XIX, vocês verão com muita frequência imagens daquela época que põem sempre uma índia, uma mulher de origem indígena, representando o que fosse a América ou o Brasil. E por que isso? Aliás, e como assim? Porque havia toda uma ideia de essas imagens que viriam a dar representação e indicarem algum tipo de característica que fosse facilmente reconhecível para se estabelecer o que fosse o Brasil ou a América em função da sua diferença com o que era a Europa e o resto do mundo. Essa índia, essa mulher índia, que é uma tradição na representação da América, pelo menos desde o século XVI e que vai ser nossa também, acaba indicando no início do segundo reinado as características necessárias para a formulação da nossa identidade nacional. E como assim formulação da nossa identidade nacional com os índios? Se a maior parte já naquela altura estava, vamos dizer, em processo de desaparecimento e de extermínio. Simplesmente porque esse índio, esse índio que vai ser escolhido ou esses elementos indígenas que vão ser escolhidos para representar o Brasil, eles já não são, ou melhor, eles já não representariam de alguma maneira algum perigo para a própria população existente no Brasil. Ou seja, nós não deixaríamos de lado a nossa condição civilizada para nos tornarmos selvagens porque a cultura europeia já teria dado conta suficientemente da formação daquilo que se chamaria civilização aqui nesse país. Portanto, o índio pode ser transformado, o índio e suas características poderiam ser transformadas em elementos brasileiros sem que nós tivéssemos que nos tornar nós mesmos selvagens indígenas. Lembrando para vocês que a ideia de ser selvagem e ser civilizado naquele século são duas ideias bastante antagônicas, sendo que ser civilizado é muito positivo e ser selvagem é muito negativo. São ideias do senso comum no século XIX da forma mais corriqueira possível. E isso estará no livro Iracema, essa oposição entre civilização e selvageria, entre civilização e barbárie, como se diz, está muito presente em Iracema. Bastante presente em Iracema. Vamos andando que eu vou explicando esses detalhes para vocês ao longo da apresentação do livro. Antes de a gente entrar propriamente no livro Iracema, vamos fazer um quadro rápido da obra do Alencar, no qual se destaca o que se chama o romance histórico, o romance urbano e o romance regionalista. Sendo que essa divisão não é muito, ela é hoje passiva de discussão e crítica, mas é aquela que mais se aceita, que mais se aceita. Não é uma unanimidade hoje, mas é a forma que mais se aceita e mais se veicula para se apresentar a obra da Alencar. Sendo que o chamado romance histórico é, antes de mais nada, indianista. E o que significa ser indianista? é estar vinculado a uma forma de representar, ou melhor, a um privilégio concedido à cultura indígena na formação da cultura brasileira. Por isso, um romance histórico. O que é um romance histórico? É um romance que recontaria a história de um povo. Ou melhor, ao invés de ser o livro de história, é um livro de literatura que conta a história de um povo. Está certo? E esse, o indianismo em Alencar estaria situado exatamente no romance histórico. Portanto, ele reconhece como formação da nossa sociedade, da nossa cultura, o indianismo, ou melhor, os elementos indígenas. Na base da nossa história, na formação, na formação do povo brasileiro, não se pode esquecer, segundo Alencar, do elemento indígena, porque ele seria fundamental para nos destacar de qualquer outra formação cultural que pudesse existir. Os três romances que se destacam são o Guarani, de 1857, Irassema, de 1865, e o Birajara, de 1874. O chamado romance urbano são aqueles romances que se passam nas cidades e que contam as histórias da burguesia nascente, da burguesia brasileira nascente, naquela altura, são chamados romances, os romances urbanos. Então, Lucila, não sei se vocês já chegaram a ler, mas só para vocês terem ideia, é uma interpretação da Dama das Camélias, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, e Senhora. Senhora, talvez, no meu entender, é o romance mais importante dessa altura, desse conjunto, quando o Alencar perde a oportunidade de fazer o primeiro romance feminista da história, da literatura mundial, mas, enfim, essa é outra história. E, por fim, o romance regionalista, que tem como tema principal o regionalismo, em que se chama-se regionalista porque se passam, são histórias que se passam fora da corte. Não são indianistas porque não se passam no passado, não recontam a formação do Brasil através da relação mantida entre índios e portugueses, mas porque contam a história de determinadas regiões do país a partir da chegada do elemento português, do elemento colonizador nesses espaços. Então, são o gaúcho, o tronco-lipê, tio e o sertanejo. Vamos para a Irassema. Essa é uma imagem da primeira edição de Irassema, publicada em 1865. É o segundo romance de temática indianista, precedido pelo Guarani e sucedido por Ibirajara. Bem, por que esse índio era importante, era tão importante? Por que esses elementos indígenas eram tão importantes? Porque, afinal de contas, era preciso, antes de mais nada, fazer com que, na formação da cultura brasileira, os próprios brasileiros não apenas entendessem que eles eram um único povo, ou seja, não eram apenas gaúchos, fluminenses, paulistas, mineiros, matogrossenses, baianos, pernambucanos, mas que eles eram brasileiros. mas também identificar para esses brasileiros que eles também não eram portugueses. Isso era um dado muito importante. Ou seja, ao se destacar o elemento indígena, que é autóctone, ou, portanto, da terra, eu estou dizendo, nós temos uma componente da terra, daqui, da nossa formação cultural, que nos faz entendermos que nós, além de não sermos, de sermos essa variedade de coisas, de características que temos, não somos, antes de mais nada, portugueses, apesar de falarmos a mesma língua e um dia termos sido unidos a Portugal por uma relação de poder dada pela colonização. Mas isso, isso não quer dizer que sejamos portugueses, pelo contrário. O elemento português compõe a nossa história, o elemento português compõe a nossa história, compõe a nossa cultura. Pode ligar aqui? Está desligado. Talvez por isso esteja com a imagem, com a luz tão fraca. O elemento português compõe a nossa cultura, compõe a nossa história, mas não é a nossa cultura e não é a nossa história. Porque, antes de mais nada, a nossa cultura, a nossa história é um conjunto de características dadas do contato do português com os indígenas. Isso era o fundamental na compreensão do Alencar. E é o que vai estar contado na Iracema. Só para vocês terem uma ideia, antes de a gente entrar propriamente na Iracema. Já na década de 20 do século XIX, logo após a independência, uma série de grupos que ficam de grupos pertencentes à elite no Brasil começam a identificar, desde o princípio, que as características nacionais brasileiras poderiam estar nos elementos indígenas. Então, era um dado nacionalista, ou melhor, é um dado nacionalista o aparecimento e a nomeação de crianças que vão nascendo a partir da independência, principalmente na década de 20 e 30, com nomes, serem batizadas com nomes indígenas, como Ubirajara, Irassema, Gessi, Jandira. Há uma quantidade, todos nós podemos lembrar desses nomes, que são de origem indígena, que aparecem nessa época. além de passar a haver o reconhecimento do nome indígena como o nome de determinados locais, determinados locais, e esses locais perderem o seu nome português e passarem a ter o seu nome indígena reconhecido como o principal nome daquele espaço. Por exemplo, a maior parte das vezes, os portugueses, quando iam avançando pelo território, davam o nome do santo e o nome do local indígena. Portanto, passa a prevalecer, passa a prevalecer o nome indígena em detrimento do nome dado português, pelos portugueses. Portanto, desde o princípio, o elemento indígena foi o elemento fundamental para o reconhecimento dessa nacionalidade. Faltava a sua, por parte do Estado, por parte das elites que fizeram o Estado, faltava, faltava, antes de mais nada, a sua divulgação. E Irassema vai fazer essa divulgação. Vai ser um desses elementos maiores de divulgação. Antes de a gente entrar propriamente na história, a gente tem que lembrar que Irassema é denominado romance de fundação. E o que é um romance de fundação? É um romance em que se narra a fundação de uma nacionalidade, a fundação de um povo, a fundação de uma cultura. Nesse romance aparece a história literária da formação do Brasil. Esses dois elementos como premissas históricas da formação do romance de fundação, já apresentei, o protagonismo social da burguesia naquele espaço e a própria formação do Estado Nacional, mas alguns elementos literários que valem a pena a gente apontar como premissas de Irassema. O próprio romantismo, que é um movimento literário que vem da Europa desde os finais do século XVIII e que prevê e que investiu pesadamente no reconhecimento das culturas locais em detrimento das culturas universais na Europa, por exemplo, o aparecimento da cultura alemã ou melhor, o reconhecimento da existência de uma cultura alemã contrária a uma cultura greco-romana que prevalecia na formação cultural das populações na Europa letrada. Nessa época é quando aparece o chamado romance histórico, as histórias que são, na verdade, tentativas de história através da literatura. E, por fim, o aparecimento das literaturas nacionais. Ou melhor, o reconhecimento de que as literaturas são, antes de mais nada, patrimônios nacionais. Quando, então, se começa a falar efetivamente de uma literatura portuguesa, de uma literatura espanhola, de uma literatura inglesa, de uma literatura francesa, de uma literatura alemã e assim sucessivamente. Sem que necessariamente, aliás, com a insistência nesse dado particular da formação literária. ou seja, teria que ser, antes de mais nada, a literatura teria que ser, antes de mais nada, identificada com uma determinada cultura específica de um povo. E a literatura pensada como um patrimônio de uma cultura, um patrimônio de um povo. Isso era fundamental. A Irassema, a história de Irassema, se vocês leram, ela não é muito nova. Ela não pode ser considerada inédita. A história do colonizador português que chega na terra selvagem da América, se apaixona por uma índia e com ela tem um filho, tem um filho. Essa história não é nova, não é inventada pelo Alencar. Ela já existia em vários lugares, inclusive no Brasil. Por exemplo, ela remonta à história da fundação do México. E essa é a história mais, talvez, característica de todas, porque se dá exatamente na época da tomada, da conquista do México pela Espanha. E conquista que se conhece como conquista, como guerra de conquista. Se vocês não conhecem, eu conto rapidinho. É a história do Hernán Cortés, o conquistador do México e Malinche. Hernán Cortés é o navegador espanhol que chega no México e sabe que existe uma terra cheia de ouro e ele quer encontrar essa terra cheia de ouro. Isso por volta de 1517. 17 anos depois da descoberta do Brasil, quando já estava indo a passos largos à ocupação das ilhas no Caribe pelos espanhóis. Portanto, era o início da exploração do continente por parte dos espanhóis. O Cortés chega naquilo que seria hoje o litoral do México, desce e é recebido pelos nativos que existem lá, que existiam naquela altura na região, que eram os aztecas, como se fosse um deus. porque havia uma profecia muito antiga entre os aztecas dizendo um dia que um grande deus viria do mar em grandes transportes, que seriam as caravelas, e esse deus teria características muito curiosas para um índio azteca. Para um índio azteca. Ele seria branco, teria cabelos claros e barba. Há algumas características físicas que não são características dos índios americanos, tanto do sul quanto do norte. Muito bem, o Cortés, quando percebe que está sendo recebido como um deus, oba, que legal, ele muito espertamente se aproveita da situação e toma o que seria a Índia mais bonita daquele grupo que estava no litoral como sua escrava, e ela é a Malinche. E a Malinche se apaixona pelo Cortés e passa a servir de intérprete, porque ela aprende o espanhol, fala o azteca e passa a servir como intérprete para o Cortés. E começa, então, a tentativa do Cortés de descobrir onde ficava a tal cidade feita de ouro que existiria no México, que era um segredo, era um segredo azteca. Só os aztecas poderiam chegar na cidade do México, que era onde ficava a capital do Império Azteca. E o Cortés, então, não, mas eu sou um deus, eu tenho que chegar, então, à vossa capital, eu tenho que conhecer o imperador azteca, eu tenho que chegar lá, se está. A Malinche, então, indica o caminho dele para a cidade do México, onde é hoje a cidade do México, que era a capital azteca. e o Cortés vai a ele com seus trinta e poucos homens, vão seguindo o caminho, levando canhões, armas e tudo que tem direito, e quando chegam à cidade do México, são recebidos pelo imperador azteca, com toda a sua pompa e circunstância possível, mostrando todo o seu ouro, todo o seu poder, toda a sua riqueza, etc. e, obviamente, na noite dessa chegada, o Cortés faz a sua cilada e praticamente chacina toda a população azteca da cidade que existiria na cidade do México. A Malinche, e assim começa o domínio espanhol, efetivamente, sobre o México, sobre a região do México. A Malinche e o Cortés tiveram alguns filhos e ela é considerada a mãe da nação mexicana. Hoje, mais do que nunca, essa narrativa que faz dela a mãe do México é revista, principalmente pelos povos indígenas do México, porque a vem, na verdade, como a grande traidora do México, a grande traidora dos seus povos, dos povos do México, dos povos indígenas do México. Mas é a primeira história que nós temos notícia de alguma importância. Antes disso, um pouco antes disso, aqui no litoral de São Paulo, nós tivemos, pouco depois disso, nós vamos ter aqui no litoral de São Paulo a história de João Ramalho com a Bartira, que por volta de 1530, ele aporta aqui e com ela se junta, com ela se junta, tendo alguma coisa em torno de 40 filhos, segundo a lenda, e sendo ele, provavelmente, o primeiro português a se fixar no litoral sul do Brasil, no litoral sul do Brasil. Antes disso, já tinha havido um outro português que fica no litoral da Bahia, lá desde 1508, e do qual se conta ter tido uma coisa em torno de 300 filhos. Mas como ele não casou com nenhuma Índia, ou melhor, não manteve relacionamento com uma única Índia, não se pode chamar a relação direta dele com a história da Iracema. Mas, a princípio, todos nós devemos ter um pingo do sangue do João Ramalho ou um pingo do sangue desse outro português, já que um teve 300 filhos e o outro 40 filhos, portanto, imaginem o que gerou esse monte de gente por aí. Eles, efetivamente, são os pais da nossa cultura, dos nossos pais. E, por fim, a história mais manjada pela Disney, feita pela Disney, que é a história da Pocahontas e o John Smith, que é uma narrativa norte-americana do século XVII, que foi publicada pela primeira vez em 1830, faz parte do folclore do norte dos Estados Unidos, e foi publicada em forma de literatura pela primeira vez em 1830. Pode ser que o Alencar tenha conhecido ou não essa história, porque a história é muito parecida, é muito parecida mesmo, não é impossível que o Alencar tivesse conhecido, mas também não é impossível que ele não tivesse conhecido, porque é uma história, ao mesmo tempo, muito clara para os povos da América, para a formação da identidade dos povos da América. A última história que eu gosto de lembrar, que é uma iracema, que eu acabei não colocando aí, é se vocês lembrarem daquele filme enorme, que fez um sucesso uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, chamado Avatar, Avatar é uma iracema também, é uma forma de pensar iracema também, é a mesma coisa, o homem que chega e vai se relacionar com a mulher selvagem, supostamente selvagem, e partir daí começar uma nova cultura, uma nova forma de vida, está bom? Essa é a ideia geral. Resumindo a historinha para vocês, que se vocês leram não precisa nem resumir, mas está aí o resumo, narra o amor de iracema, uma índia tabajara, conhecida como a virgem dos lábios de mel e filha de Tupã e Martim, um português chegado ao litoral do atual Ceará. Desse autor, desse amor, nasce Moacir, que seria o primeiro brasileiro. Só lembrando para vocês um dado importante de iracema. O Martim foi um personagem histórico, ele existiu, só que não se sabe se houve essa história com o iracema. Não se sabe se houve a história com o iracema. Por quê? A história da iracema é inspirada pela história do primeiro governador-geral do Ceará, que chega no Ceará em 1610, em 1607, e vai governar o Ceará até 1620, lutando contra a chegada da tentativa de invasão do Ceará pelos holandeses. Ele teve essa história, ele existiu de verdade com esse nome mesmo, Martim, mas é claro, não existe nenhum registro da iracema. Apesar de haver em Fortaleza um lugar chamado Praia de Iracema. Mas esse nome, Praia de Iracema, só passou a existir a partir do romance. Não antes. Está bom? Então ninguém me venha dizer que iracema é um personagem histórico. Não, não é. É puramente ficção. O romance narra a história de iracema, índia, a tribo dos tabajaras, que se apaixona por um europeu, Martim. A narrativa reúne aspectos da cultura indígena sobre um verniz mitológico. Isso é interessante. O Alencar transforma a história, a cultura indígena em mito, em mito de fundação, ou seja, elementos mágicos que comporiam a nossa cultura. E ele alia esses elementos a alguns eventos da fundação da capitania do Ceará, o atual estado do Ceará. A personagem fictícia, Iracema, é apresentada como uma vestal. Isso é importante na história de Iracema. Ela é uma vestal. O Alencar, na falta de uma palavra indígena para designar vestal, usa a palavra vestal. O que significa uma vestal? Uma vestal era o nome que se dava na antiga Roma às sacerdotisas da deusa Vesta. A deusa Vesta seria aquela que protegia as meninas até o casamento, significando e exigindo das suas sacerdotisas a absoluta virgindade. Daí, a palavra vestal ser um sinônimo para a mulher virgem. E essa exigência seria criada, seria dada a essa mulher, Iracema, por ser sacerdotisa de Tupã. só um detalhe, essa ideia de ser sacerdotisa de Tupã ou ser uma mulher, uma sacerdotisa vestal, virgem para um deus indígena, não é algo que seja característico das culturas indígenas do Brasil. A questão do sexo nas culturas indígenas brasileiras não é uma questão problemática ou tabu, digamos assim. Então, o que é isso? é uma invenção do Alencar, é a parte ficcional do Alencar intervindo naquilo que seja a cultura indígena brasileira. Portanto, e ela é uma sacerdotisa de Tupã, que deve manter a sua virgindade por toda a vida. E com detalhe, sua principal função como sacerdotisa de Tupã era conhecer o segredo da preparação da jurema, a bebida mágica que permite aos homens viverem os seus sonhos. A jurema é um... O jurema, aliás, é um dos nomes, como eu estava falando dos nomes indígenas, é um dos nomes indígenas que acaba se transformando em nome de gente, em nome brasileiro, característica brasileira. Esse era o maior segredo, era a maior função da Hiracema como sacerdotisa, segundo Alencar. Conhecer o segredo da jurema. Tanto que, se vocês forem lembrar, há uma passagem no livro, quase dois ou três capítulos, em que eles estão completamente tomados pela jurema o tempo todo. Aqueles capítulos todos em que eles entram na caverna e ficam debaixo da caverna, aquilo tudo se passa enquanto eles estão tomados pela jurema. Certo? E aí, para terminar, como eu disse para vocês, o personagem histórico Martins Soares Moreno fundou a capitania do Ceará, tendo sido seu primeiro capitão morro. Ele existiu. O Martins existiu. Ponto. muito bem. Para destacar para vocês os dados importantes e literários do livro, o espaço, ele existe. Ele existe. Ele existiu. Existe ainda. que é a província do Ceará, ou melhor, o atual estado do Ceará, nas proximidades da Foz do Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é mais ou menos o rio que vai passar por Fortaleza. O tempo é histórico. A gente tem um tempo histórico e situado historicamente. São os primeiros anos do século XVII, durante o início da colonização na região. em termos literários, o tempo é linear. Ou seja, um acontecimento vai indo atrás do outro claramente, apesar de se verificar alguns flashbacks. Há alguns momentos em que a narrativa volta para trás, mas ela é predominantemente linear. O que quer dizer esse flashback? Voltar um pouquinho para trás para explicar o que vai acontecer depois. O foco narrativo é uma narrativa em terceira pessoa, com o narrador onisciente, onipresente, apesar de não haver muitas ações narradas concomitantemente. Isso é muito interessante. Por exemplo, em Tio, Alencar faz muita narrativa concomitante. Tem várias situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. O narrador consegue se deslocar no espaço e no tempo para falar sobre várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Em Iracema, isso pouco acontece. a história vai indo um acontecimento atrás do outro, um acontecimento atrás do outro que leva a isso. Ah, mas eu preciso lembrar de alguma coisa, conto uma coisa do passado, mas volto para onde eu estava. O que faz com que esse narrador, terceira pessoa, onisciente, onipresente, não precise controlar muitas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a quantidade de personagens de Iracema é até muito pequena em relação a outros romances do Alencar. muito bem. Muito bem. Como é que começa a história? Lembrando para vocês aqui. Vamos pular aqui essa parte. Depois eu volto lá. uma das principais representações de Iracema, feita por José Maria de Medeiros em 1884. É o quadro mais famoso, o primeiro que fez a imagem de Iracema. Há um dado importante. E aí, quer dizer, desculpa, desculpa. O que que torna, afinal, esse livro tão importante, além de tudo que eu já disse? Ele é considerado um livro escrito em prosa poética. Isto é, apesar de ser prosa, uma narrativa, ele recorre constantemente a características da poesia, como a sonoridade, a cadência e o ritmo, que são bastante usuais na linguagem poética do século XIX. Há um dado interessante que é superimportante a gente chamar a atenção. O Alencar poderia ter feito um poema, um longo poema, contando a história de Iracema, mas ele prefere a forma narrativa. escreve em prosa. Escreve em prosa aquela narrativa. Ele quer dizer com isso que ele está pensando, antes de mais nada, numa forma de escrever que seja absolutamente inovadora para aquele tempo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ao criar todos aqueles efeitos de sonoridade, rima, ritmo, principalmente, na sua narrativa, na sua narrativa, ele está pensando como será, ele está pensando um texto literário em Iracema, como será pensado mais tarde o texto literário pelos modernistas. Por quê? Os nossos modernistas, eles vão investir claramente numa forma de narrar em que se alia a forma e o conteúdo de uma maneira em que da forma como eu falo já está embutido claramente o conteúdo. e o conteúdo só pode ser passado através daquela forma. Por exemplo, não tenho aqui como explicitar isso para vocês, mas imagine se vocês leram Macunaíma, em algum momento vocês vão entender que existe um jeito de narrar um pouco diferente. Ah, Guimarães Rosa. Vocês leram Guimarães Rosa? Se vocês leram Guimarães Rosa, vocês vão entender o que eu estou dizendo. ninguém fala daquela maneira como Guimarães Rosa escreve. Ninguém fala daquele jeito. Mas por que ele escreve daquele jeito? Porque na forma como ele escreve, o que ele deseja dizer ou o que ele deseja transmitir já está também colocado. Não é apenas o conteúdo que ele deseja transmitir, mas ao dizer de uma determinada maneira, esse conteúdo está colocado neste mesmo modo de dizer. Deu para entender? O que isso significa? Ou seja, há um reconhecimento, isso é muito importante, de que a linguagem é um objeto. O que faz com que, sobretudo, apareça, essa linguagem como objeto, apareça através dos recursos evidentes da metalinguagem, que é o caso do Guimarães Rosa. A forma como ele escreve é pura metalinguagem. Eu não vou explicar aqui para vocês o que é metalinguagem, vocês devem ter passado por isso em algum momento. É pura metalinguagem. Bem, o que tem de inovador no Alencar com isso? Ele está recorrendo àquilo que poderia ser uma metalinguagem no século XIX. Não se esqueça que ele está cem anos antes do Guimarães Rosa e aquilo que ele vai fazer, que ele foi fazer, é muito próximo, mas, claro, é um próximo muito antes do Guimarães Rosa. O que é muito interessante porque dá uma característica altamente modernizada ao romance. E daí a gente entender por que o Machado vai reconhecer no Alencar a grandeza que ele reconhecia. Lembrando para vocês, se não me engano, esse ano é Brascubas, é Brascubas. Muito bem, vou dar um exemplo para vocês. Vocês leram um capítulozinho super conhecido, super manjado, que é o capítulo mais rápido da literatura brasileira. Aquele de Como não me tornei ministro de Estado. Lembram disso? Que aparecem vários pontinhos. Aqueles pontinhos são mera metalinguagem. É pura metalinguagem. Ele precisa dizer por que ele não se tornou ministro de Estado? Não. A gente, no capítulo anterior, já sabia por que ele não virou ministro de Estado, porque o discurso dele foi a coisa mais idiota do mundo. E, obviamente, a recepção foi a mais engraçada possível. E, portanto, ele caiu em desgraça. Se caiu em desgraça, ele não precisa contar nada do que aconteceu, fiquem apenas os pontinhos naquele capítulo. A indicação do título e os pontinhos abaixo. Levantou a mão, pensei que ele quisesse perguntar alguma coisa. Isso é metalinguagem. O Machado, quando faz isso, ele está recorrendo também ao mesmo esquema que o Alencar teria utilizado. Claro que não da mesma maneira, é outro esquema, diferente, sistema diferente, mas é metalinguagem. Como romance histórico, como romance histórico, antes de mais nada, ele ultrapassa o Guarani. O Guarani, não sei se vocês leram, mas se não leram, eu adianto a história. O Guarani é a história de portugueses chegando ao Rio de Janeiro. isso no século XVII também. E esses portugueses no Rio de Janeiro no século XVII estão se impondo frente aos índios que existem na região. E toda a história é a história entre o amor de Ceci e Peri, que é o índio, Ceci, a filha do português, e Peri, o índio, o Guarani, que vai ajudar os portugueses a se estabelecerem na região. toda a luta que existe, todo momento, vamos dizer, de guerra que passa, que existe, é uma guerra entre portugueses e indígenas. Mostrando exatamente o embate, a conquista daquele espaço por parte dos portugueses colonizadores. No caso de Iracema, a história vai além disso. Por quê? se vocês lembrarem da história, a guerra narrada não é entre portugueses e indígenas, é entre indígenas com a ajuda de um português. Lembrando que há um dado mais importante ainda nessa história de Iracema, nessa história da guerra de Iracema. É uma guerra entre índios cristãos, cristianizados, e índios não cristianizados. O que significa que existe todo um propósito muito claro em demonstrar que existiam os índios que poderiam ser civilizados e aqueles que não poderiam ser civilizados ou que não queriam ser civilizados. A Iracema trai a sua tribo que não era civilizada, portanto, não era cristã, para se tornar cristã e passar a conviver com Martinho que vai lutar contra a sua própria tribo. E os portugueses estão trazendo sobretudo o português, o Martins, sobretudo, está levando a tribo cristianizada, o grupo cristianizado, a se tornar civilizado. O que significa dizer que a luta agora não é entre portugueses e indígenas, mas, sobretudo, entre grupos civilizados e grupos não civilizados. E os civilizados devem vencer de toda maneira. por isso que a história de Iracema acaba se tornando um pouco mais complexa do que a do Guarani. E a ideia de ter uma narrativa épica que conte essa história seja um pouco mais sutil e mais e menos óbvia como foi em Guarani. Portanto, faz Iracema tornar-se uma epopeia. Lembrando para vocês que desde tempos, até onde se sabe pela tradição literária, desde o século nono antes de Cristo, quando teria sido composta a primeira epopeia, a epopeia foi a forma literária que registrava o passado comum de uma população dando um sentido para o presente. Ou seja, não é apenas entre nós porque nós habitamos o mesmo território que nós temos que ter uma solidariedade entre nós, mas é porque nós temos um passado comum, nós temos uma história comum que nos aproxima. Nós vivemos de alguma maneira eventos e traumas comuns de um passado num passado e, portanto, temos que manter esse laço de solidariedade entre nós. As epopeias vão contar essas histórias e vão transmitir esta relação do passado para o presente de maneira que o presente se reconheça no passado e, portanto, identifique os seus heróis fundadores. Lembra quando eu chamei Iracema de romance de fundação? Um romance de fundação é exatamente a narrativa capaz de estabelecer a relação entre um tempo presente com o seu passado do qual ele se originou, do qual o tempo presente se originou. Podemos dizer que, nesse passado, essa narrativa, a epopeia, localiza os heróis que nos fundaram ou reconhece como heróis aqueles homens e mulheres que fundaram o tempo presente, que criaram as condições para o tempo presente. Assim como os grandes poemas épicos do passado, como a Elíada, a Odisseia, a Oeneida, ou mesmo os Lusíadas, Iracema narra a fundação da nossa nacionalidade baseada num passado comum a todos os brasileiros. Esse passado idealizado por Alencar e ancorado no discurso oficial da época, ou seja, vejam, a civilização contra a barbárie, nos lembra a condição miscigenada da nossa cultura, das nossas tradições da nossa história, abolindo as diferenças entre colonizadores e colonizados. Isso é o mais importante, porque todos ficam iguais em Iracema. Não há a preponderância de um sobre o outro, já que nasce Moacir. O nascimento de Moacir faz com que indígenas e portugueses se tornem uma única coisa pelo amálgama do nascimento, dado pelo nascimento de Moacir, propondo, antes de mais nada, que essa miscigenação, esse processo de integração entre indígenas e portugueses seja um processo sem volta. E aí, talvez, a explicação mais óbvia sobre Iracema, que é a lembrança de que Iracema é um anagrama de América, ou seja, mudando as letras giracema do lugar, de lugar, você tem a palavra América também. E na proposta de Alencar, isso também é bastante importante para a gente destacar, na proposta de Alencar, a miscigenação se dá em função do homem branco, lembrando que a ideia do homem branco aí é o elemento de civilização, contra o que poderia ser considerado a barbárie dos índios. O elemento de civilização traz a religião, essa religião é civilizadora, catequisa a cultura índia e reconhece, sobretudo, o valor civilizacional da cultura europeia que se transplanta para a América, ou seja, a cultura europeia não muda, continua legal, maravilhosa, e vamos destruir os índios, que isso é que é legal, entendeu? Vamos destruir a cultura indígena. Naquele momento, naquele momento, isso era superimportante. Injustificável para hoje, mas naquele momento era superimportante. Só um detalhe para vocês que faltou acrescentar antes da gente continuar. Essa narrativa vai ser revista várias vezes. Ela se torna tão importante para a nossa literatura que várias obras serão escritas até pelo menos, sei lá, que eu me lembre, que eu saiba, até uns 10 anos atrás, reescreveram a história de Iracema das mais diversas maneiras possíveis. Tal a importância que essa história possui. A gente encontra não é a história de Iracema recontada na literatura brasileira, mas o tema do indianismo e a revisão do que vem a ser exatamente essa última afirmação que eu fiz ali, continuamente, pelo menos desde o século XIX, quando a gente encontra uma nova fundação brasileira. pena que esqueceram desse livro, dessa história, que é O Inferno de Wall Street, de Sous Andrade, em que ele faz o contrário, ele pega um índio e, ao invés de levar para a América, desculpe, ao invés de levar para a Europa, pega esse índio brasileiro e solta naquilo que já era Wall Street em Nova Iorque em 1880. E o que que aconteceria com esse índio? Isso é uma obra escrita em 1882, se não me falha a memória, por um escritor brasileiro absolutamente esquecido, chamado Sous Andrade, e que é a primeira revisão da história de Iracemba. Depois a gente pode apontar qual? Macunaíma, do Mário de Andrade, que vai rever a história da miscigenação brasileira sob outros vieses, sob outras possibilidades marcadas por aquele nosso herói sem caráter e refundando a nossa nacionalidade e revendo exatamente toda essa ficção criada na época do século XIX. E a partir pelo menos de Mário e Macunaíma, uma dezena de outras histórias virão a compor essa revisão do que foi o mito de Iracema. A gente pode apontar ainda Maíra, do Darcy Ribeiro, que é publicado no final dos anos 70, Quarup, também publicado durante a década de 70, de Antônio Calado, e mais tarde vamos encontrar, por exemplo, que é esse último que eu tenho notícia, um livro publicado aqui em 2006, não me falha, 2004, desculpe, em 2004, chama Nove Noites, Bernardo Carvalho. São várias histórias que vão revendo esse mito da integração nacional e da miscigenação que formaria o Brasil de várias maneiras. Isso, sem dúvida alguma, revisto de muitas formas. Mas lembrando a vocês como essa história é importante porque ela voltou várias vezes, inclusive como tema de desfile de escola de samba algumas vezes. Outro elemento, outra característica super importante e essa não dá para escapar, não dá para escapar, é o fato de Iracema ser o primeiro momento em que se registra o que seria a língua portuguesa do Brasil. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Essa informação talvez seja uma das mais importantes porque é o momento em que pela primeira vez vai se escrever próximo daquilo que nós falamos. Ou seja, a nossa diferença, a diferença da língua portuguesa do Brasil já poderia ser apontada pelo menos, pelo menos, desde a época da publicação de Iracema, ou seja, mais de 150 anos atrás, em relação à língua portuguesa de Portugal. Ou seja, já se poderia dizer que nós falávamos, isso não era novidade nenhuma, nós falávamos de forma diversa a forma portuguesa e mais ainda, criávamos uma gramática, ou tínhamos uma gramática completamente já, bastante já, diferente daquela gramática utilizada pelos portugueses. Isso é muito importante, isso é muito importante porque isso vai ser decisivo para o desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil, vai ser fundamental para o desenvolvimento da literatura brasileira, e eu acrescento para vocês, para o desenvolvimento da literatura, não só do Brasil, mas para o desenvolvimento da literatura de outros países onde se fala português, inclusive para os próprios portugueses, inclusive para os próprios portugueses, na medida em que o império da gramática para a produção literária deixa de ser decisivo para a escrita, para pensar a riqueza que significa relacionar a língua literária daquilo que nós falamos, da forma como se fala. não se esqueça que em qualquer língua do mundo, em qualquer língua do mundo, a forma com que se fala é sempre diferente da forma com que se escreve, o que significa que por mais que haja em qualquer língua do mundo uma gramática, aquela gramática utilizada pelos seus falantes nunca corresponde à gramática que se utiliza para a escrita. quando Alencar tenta utilizar ou tenta se aproximar daquilo que se fala no Brasil, ele está começando a dizer nós temos uma língua diferente, a nossa língua não é a língua portuguesa de Portugal, é uma língua portuguesa do Brasil e por isso há marcas necessárias que precisam ser colocadas, precisam ser verificadas. Nós não podemos seguir a gramática portuguesa, ponto. primeiro recurso que o Alencar vai utilizar para marcar essa brasilidade da língua está na absorção daquilo que a gente chama de léxico, ou seja, absorção de um conjunto de palavras que significam, ou melhor, de um conjunto de palavras que fazem parte de uma cultura específica. Exemplo para vocês, se nós lermos aqui, esse texto, provavelmente algumas palavras vocês não vão saber, porque não são mais usuais, mas outras serão bastante usuais, bastante comuns, bastante comuns, que se nós dessemos para um português do século XIX para ler, ele certamente identificaria, isso é português, mas eu não consigo ler, eu não consigo compreender, ou, em bom português de Portugal, eu não consigo perceber. Vejam só, aqui é quando se introduz efetivamente a narrativa, se começa efetiva a narrativa, efetivamente começa a narrativa de Iracema. Além, muito além daquela serra que ainda azul no horizonte, nasceu o Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talha de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipú, onde campeava a sua guerreira tribo da grande nação tabajara, o pé grácio e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta, banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acássia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos, escondidos na folhagem, escondidos na folhagem, os pássaros amegavam o canto. Irassema saiu do banho, o aljofar d'água ainda aroreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, em pluma das pernas das penas do gará as flechas do seu arco e conserta com o sabiá da mata pousado no galho próximo o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela, às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexem o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautar, as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Com certeza, as várias palavras que vocês não conhecem, não são do nosso uso comum, mas que palavras elas se referem aqui. Vocês conseguem identificar aqui que elas se referem? O que que seria, por exemplo, um jati? Se é um favo, é o quê? Um favo de jati. Se o jati possui um favo, ele é o quê? Vocês já comeram jaca? Quando você abre a jaca, aquilo que nós chamamos gomos, também são favos. Portanto, um jati é uma fruta. É uma fruta. E mais abaixo, a ema, vocês sabem o que é uma ema. Sabem? Já devem ter visto, no zoológico, pelo menos, aqui que é uma ema. Não tem mais emas andando por aqui, porque aqui dizem que havia emas andando por aqui. Aqui, praticamente tudo que vai vir depois, a cássia, vocês sabem o que é? É uma árvore. E por ali vão... Aparecem dois elementos aqui, o gará, depois tem a ará, o uru e o krautá. O que seria? Ah, e a mangaba. E a mangaba. Vamos lá. Ninguém arrisca? O que seria um gará? Nessas horas, joga no Google, tá? Vocês têm Google para quê? Mas é um pássaro. Óbvio. Só vocês olharem, em pluma das penas do gará, se tem penas é porque é um pássaro, no mínimo, uma galinha. O sabiá, todo mundo sabe o que é, mas não é do português usual da época. A graciosa ará também é um pássaro. É um pássaro que parece uma arara. Arara, ará, arara, tá? É uma coisa que seria entre um papagaio e uma arara. O uru também é um pássaro. O krautá. O krautá é uma planta e a jussara é uma palmeira. Vocês com certeza já comeram jussara. com certeza. Ou alguma coisa parecida com jussara. Palmito. É um tipo de palmito. O palmito jussara, se já for a escrascaria, é aquele palmito grande. É o palmito mais caro que tem, que é superprotegido. Quando é selvagem ele é superprotegido. Ninguém pode pensar em tirar uma lasquinha da palmeira. essas palavras estão aí, criam primeiro um estranhamento. Óbvio. Inclusive para nós, no século XXI, e criariam também estranhamento para aqueles que estavam lendo o texto lá no século XIX. mas esse estranhamento está mostrando, melhor, apesar desse estranhamento, o texto está tentando mostrar para a gente que, sobretudo, que essas palavras fazem parte, essas palavras, os objetos que elas designam, fazem parte da nossa vida cotidiana. Estão no nosso mundo. Todos esses animais, plantas que aparecem aqui, não seriam, com certeza facilmente visíveis se um morador de qualquer cidade, de qualquer cidade brasileira daquela altura, olhasse para fora da sua janela em direção a uma mata. Lembrando para vocês que nós não tínhamos nenhuma grande concentração urbana naquela época que impedisse verificar uma mata a alguns metros de casa. Muito bem, o que o Alencar quer chamar a atenção? Que esse cotidiano, que esse espaço, esse mundo que se vivia era povoado de coisas que eram efetivamente brasileiras e que tinham seus nomes brasileiros a partir dos nomes indígenas. Isso era muito importante, porque, ao utilizar esses nomes, ao utilizar essas palavras, esses substantivos todos, que são da nossa realidade cotidiana, ele estaria dizendo, vejam, a língua brasileira, a língua portuguesa no Brasil, ela é maior e mais rica de qualquer outra língua portuguesa. E, além do mais, ela precisa perceber que a realidade que está próximo a ela é uma outra realidade que não é europeia. Porque, se vocês forem comparar com a língua portuguesa utilizada por outros autores, por outros autores da mesma época, que tentam se enfranhar no que seria a natureza brasileira, como, por exemplo, acontece com Visconde de Toné ou mesmo com o Joaquim Manuel de Macedo da Moreninha, a gente vai encontrar uma coisa muito engraçada. Eles vão falar de frutas, árvores, elementos naturais que não são apropriadamente brasileiros, mas que eram, sobretudo, frutas, árvores, elementos naturais trazidos da Europa para o Brasil. Então, vocês imaginem uma narrativa como Inocência do Visconde de Toné, em que há um momento em que o personagem Cirilo está andando pela mata, para uma mata das Minas Gerais, e encontrar uma frondosa, aliás, um conjunto de frondosos flamboyãs. que, além de ter esse nome, flamboyã, não são árvores oriundas do Brasil, são árvores, é uma árvore trazida da Europa. O flamboyã, com esse nome, já diz claramente, assim como acontece com as buganvilhas. Você vê buganvilhas, por exemplo, colocadas. O Visconde de Toné usa muito isso. Ele encontra castanhas, ele encontra fruto, castanhas, ele encontra peras, ele encontra laranjas, ele encontra, ele só encontra, os personagens do Visconde de Toné, normalmente, só encontram frutos não brasileiros nas suas histórias. Com detalhe, esses frutos não brasileiros estão metidos dentro da mata, das matas brasileiras. Ok, a gente tem uma confusão muito grande na nossa flora provocada por toda uma transposição de plantas trazidas pelo processo da colonização. Mas a ponto de dizer que há flamboyãs do interior de Minas Gerais ou mesmo laranjais onde nunca tinha havido plantação de laranjas é algo um tanto quanto estranho, algo um tanto quanto estranho, por que não dizer fora de propósito. Vocês têm uma ideia, laranja não é, vocês não devem saber disso, laranja não é um fruto brasileiro, assim como a jaca não é brasileira, a manga não é brasileira e por aí vai. A maior parte desses frutos que a gente come o tempo inteiro não são genuinamente brasileiros, eles vieram pelo processo da colonização, se aclimataram com uma banana, vocês não sabem como a banana, a banana não é brasileira, a banana veio da Índia, da Índia e da África, da costa do Conceano Índico. Só para vocês terem ideia, assim como o coco das palmeiras, o coco se come, se tira a água de coco, ele não é brasileiro, ele veio da Índia e por aí vai. Muito bem, essa noção clara, naquele momento, essa apresentação muito clara era muito necessária para aquele momento que o Alencar estava fazendo, para deixar claro o que seria genuinamente brasileiro e o que não era brasileiro, o que não poderia ser considerado brasileiro e que era preciso sobretudo se reconhecer isso e se reconhecer essa diferença, essa diferença imensa da nossa própria língua, colocada na nossa própria língua, como mais tarde os modernistas vão fazer e largamente fazer. Só vocês lembrarem daquele poema chamado do poema do Oswald, dá-me o cigarro desagramático do português, mas eu vou dizer no final, me dá o cigarro, etc. Vocês vão se lembrar desse poema. Para o Oswald dizer isso, foi preciso que o Alencar escrevesse isso. Isso é muito importante. Porque se a gente não percebe que se houve um autor que começou a mexer nesse problema da língua, estaríamos todos usando ainda até hoje o pronome sempre posposto ao verbo, nunca anteposto como nós usamos e falamos. Se há uma virtude na obra do Alencar, além de toda mitificação que vai gerar mil problemas para a nossa história, para a nossa cultura, mas há essa virtude do chamar a atenção. Há uma língua portuguesa no Brasil e é essa que nós temos que conhecer e escrever. E não pensarmos que existe uma outra língua e que nós somos devedores dessa outra língua. Como acontece, por exemplo, com o espanhol, que quem regula, a entidade que regula a língua espanhola e todos os países de fala oficial espanhola é a Academia Real de Madrid, para vocês terem ideia. Ou seja, não importa se você está na Colômbia, não importa se você está no Equador, se você está no Chile, se você está no México ou na Argentina, a gramática é a gramática que vem da Espanha, independente de quem fala ou da diversidade de falas que existem na América Latina. Muito bem, isso é o que eu estava dizendo aqui o tempo todo. Para terminar, falando rapidamente o que eu chamo de estrutura do romance. A obra é composta em 33 capítulos, sem maiores visões, há um prólogo, que é uma apresentação do livro, e uma carta endereçada ao doutor Jaguaribe, explicando como é que ele chega àquela história. Por toda a narrativa se percebe uma supervalorização dos espaços naturais. as suas belezas, o seu exotismo, a sua grandiosidade. Importante dizer que as tradições representadas no romance são supostamente indígenas. São supostamente indígenas, porque não há nenhuma comprovação de que aquilo tudo que está colocado no romance seja próprio de uma nação indígena. indígena. É uma grande colcha de retalhos e muita suposição do Alencar colocada naquela narrativa. Deixando claro que o leitor, assim como Martim, encontra-se em um espaço dominado por forças estranhas e desconhecidas. Isso é muito importante. é um dado curioso. Ele faz com que o leitor se reconheça como Martim. Ou seja, aquele que está descobrindo a narrativa é aquele que está descobrindo o espaço e está descobrindo os personagens que existem lá, que é o Martim. Então, há uma identidade muito grande entre o Martim e o leitor. Considerando, então, esse leitor branco, esse leitor branco, esse leitor com o branco, supostamente civilizado, conhecendo esse mundo estranho, esse mundo estranho. E, ao longo do romance, entretanto, o ambiente mágico e exótico vai dando lugar a uma lógica racional. ou seja, depois daquele episódio que eles vivem, tomam a jurema, vão para debaixo da caverna e ficam lá e saem, a história se torna hábito, perde completamente qualquer noção de magia ou lirismo, se tornando, efetivamente, uma narrativa épica, na medida em que a guerra vai predominar. E a resolução da guerra precisa ser feita a todo custo e por reconhecimento de uma forma racional. Porque é a racionalidade do Martim que vai fazer com que a outra tribo ganhe da tribo de Iracema. Assinala-se o processo gradativo de catequização das personagens que vão deixando de lado as práticas tradicionais indígenas e submetem-se à racionalidade ocidental. Essa é a cena de Iracema chorando, esperando a volta de Martim. pintada por Alir Parreiras, está aqui no MASP. E, para terminar, o romance constrói uma narrativa que oferece um passado ético, com grandes eventos guerreiros, nos quais se destaca o heroísmo das personagens, capacitados a se tornarem heróis nacionais, fundadores da nacionalidade. Por isso, é conhecido como romance de fundação. é a segunda fase da obra do Alencar, o indianismo, em que foi estabelecido seu sentido nacionalista e que também está presente na fase regionalista. Se o romance histórico indianista buscou narrar as origens da nacionalidade, criando uma continuidade temporal entre o passado e o presente, o regionalismo de Alencar criou a continuidade entre o espaço, de espaço entre campo e cidade. Isso é um detalhe parênteses que eu deixo para vocês. O fundamental em termos de o que seria fundamental de Iracema seriam essas características, principalmente essa de criar uma ligação de um passado com o presente. Esse presente, não o presente do Martim, mas o presente do leitor. O presente em que o leitor está. Existe uma continuidade direta desse passado com esse presente. Iracema tem uma ação historicamente situada e inteiramente localizada num ambiente natural, selvagem, e por isso contribui, naquela altura, para o conhecimento desse tempo e desse espaço, visto que os leitores de Alencar situavam, sobretudo, em espaços urbanos, principalmente na corte do Rio de Janeiro. E a representação do espaço natural de seus habitantes na literatura romântica, tinha o principal objetivo disseminar um passado histórico e um sentimento de solidariedade na população brasileira, de modo que se construísse a nossa identidade nacional. É isso. Acho que dá um tempinho para perguntar. Obrigado. Obrigado. só alguma questão? Nenhuma? Nenhuma? Bom, então, professora, agradeço muito pela palestra. Excelente aula, obrigada, e conto com vocês na semana que vem. Obrigada. 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 Obrigado.